Neste vídeo vamos fazer o teste deste magnetron, ao ligar o micro-onda ele faz um barulhão e não esquenta. Primeiro retiramos os dois conectores e vamos colocar o multímetro analógico na escala ponta de vezes 10K ou vezes 100K. A ponta de prova em um dos conectores e a outra ponta na carcaça do magnetron. O ponteiro não deve mexer de jeito nenhum. Observe que de todo jeito que eu estou colocando ele está mexendo. Isso é certeza que o magnetron está em curto. Tá ok? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, de um outro vídeo onde estou recuperando o magnetron nesta mesma condição. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Abraços!